Quem fez muito bonito na natação paralímpica foi o Brasil, e quem traz a notícia é Joana Castro no Minuto 1. Oi pessoal, estou de volta com o Minuto 1 falando de esporte, porque o Brasil fechou o Mundial de Natação Paralímpica com 46 medalhas, garantindo o quarto lugar na classificação geral. Duas das medalhas douradas inclusive vieram no último dia com Mariana Gesteira nos 50 metros livres e com o recordista mundial dos 100 metros borboleta Gabriel Bandeira, que completou a prova em menos de 55 segundos. Dos 29 atletas brasileiros, 25 subiram ao pódio. Ao todo foram 16 ouros, 11 pratas e 19 bronzes. É uma verdadeira potência.